Olá Maromeiro Refinado que está mais uma vez presente no nosso canal. Eu sou o Leandro Wast e estou aqui para dar uma notícia muito boa para você, fã de bodybuilding profissional. Kevin Levrone foi convidado por Jim Mannion, presidente da IFBB, a participar do Mr. Olympia 2016. É isso mesmo que você ouviu. Para quem acompanha o Instagram do Kevin, a gente já viu várias coisas. Ele é um cara muito louco, dono de uma genética extraordinária. Ele inclusive não treinava direto na época em que ele competia. Ele dava pausas de meses antes de começar a se preparar para as competições. E agora ele recentemente começou a ganhar muito volume, ficar realmente muito grande. E deu esse anúncio maravilhoso que veio abrilhantar o Mr. Olympia de 2016. Kevin, ele está com 51 anos. Vai bater na cara do Dexter Jackson agora. Vai ser o Olympia dos vovôs. Ele está com 51 anos. Ele já competiu em 67 competições profissionais. E ele tinha um recorde de vitórias, inclusive, de competições profissionais. Até que o Ronnie Collin tirou isso dele. Kevin, ele faz parte daquele grupo dos Uncrowded, Mr. Olympia. Que são os Mr. Olympia sem coroa. Que tinham realmente shapes maravilhosos, mas nunca foram campeões do evento. Um monte de gente vai justificar que é politicagem, que é isso, que é aquilo. Mas na verdade ele tinha, sim, alguns defeitos físicos. Mas a realidade, na minha humilde opinião de fã, é que, cara, na época que ele competia, ele competiu com o Dorian Yates. Depois ele competiu com o Ronnie Collin. Realmente pessoas extraordinárias. Atletas muito difíceis de serem batidos em palco. Tanto que ganharam inúmeras vezes competição em sequência. Você deve estar perguntando agora por que Kevin Levrone é mais bonito do que todo mundo, já que ele não vai participar de nenhum evento classificatório e vai entrar direto no Olympia. Então, na verdade, ele não deve competir para vencer, ele não vai ficar nas cabeças. Ele já é um senhor de 51 anos, está voltando agora. Mas, sem dúvida, vai ser a alegria dos fãs. Agora, por que essa preferência? Existem milhares de teorias conspiratórias rolando na internet. E uma das mais interessantes, até que foi lançada pelo Louis Marco agora esses dias, é que Kai Greene ainda não confirmou sua participação no Mr. Olympia de 2016. Ele tem se dedicado ao Arnold Classic, isso tudo. Ele é o bodybuilder mais famoso da atualidade, mais famoso que o Phil Heath. E a não participação de Kai Greene agora, de novo, geraria uma lacuna de público, uma coisa meio chata ali para a competição. E essa lacuna seria preenchida por Kevin Levrone, abrilhantando o evento e transformando aquilo numa coisa meio nostálgica, muito legal para quem acompanhou a carreira dele na década de 90. Então, essa é uma das teorias circulantes por aí. Eu, pessoalmente, acho que o Kai Greene está fazendo o jogo duro mesmo, e na hora lá no dia ele vai aparecer, já que ele tem a vaga, ele tem o convite, ele tem tudo. Está tudo certo para ele. E, de qualquer forma, veremos The Maryland Muscle Machine, Kevin Levrone, um dos shapes mais respeitados de todos os tempos, mais uma vez nos palcos, depois dos 50 anos, mostrando que esse esporte, sim, é um esporte maravilhoso, e tem tudo a ver com a terceira idade, não é, já que ele está entrando nessa idade daqui a alguns anos. Gente, muito obrigado, fiquem com a gente e até o próximo.